... desenvolver atividades, práticas teóricas e lúdicas em torno do visando desenvolver ou promover, melhor dizendo, a educação em saúde para os nossos alunos do ensino fundamental, além de que conscientizar todos eles sobre práticas de riscos e dos perigos que são os trotes e quando a gente trata de trote, a polícia rodoviária sabe disso, o nosso seu mundo, que tem que incluir às vezes esses sapos aí, no dia a dia, que é comum, a gente vai deixando essa cultura com a ajuda de vocês e aprendendo a atividade do Rio de Janeiro, aprendem também isso, aprendem a ser mais cidadãos também, não é verdade? Gostaria de falar para o público em geral, também que a polícia rodoviária recebe um trote, além de não atender, não vai buscar o cidadão que praticou o trote, para conduzir para a delegacia por falsa, creio de falsidade de alarme. Pois bem, esse é um momento importante, gostaria de finalizar minhas paradas, dizendo da alegria de mais uma vez estar participando de eventos como esse, porque não é a primeira vez que mais quatro escolas são contempladas e finalizam com sucesso, eles se aprendizam e essa formadora está aqui representada aqui as escolas. Obrigado.